Oi pessoal, tudo bem? Olá, estamos com um convidado especialíssimo. Cara, bota especial nisso. O homem, tô ocupado, gente. Não só ocupado, Book Grammar. Book Grammar. Book Grammar, não tem nem roupa pra isso. Não tem nem roupa. E agora BookTuber também. E agora BookTuber também. E o mais interessante é que os seus primeiros vídeos no YouTube foram justamente sobre o tema do nosso vídeo de hoje, que são livros clássicos e livros difíceis de ler. Considerados difíceis. Considerados difíceis. Até este vídeo. Porquinhos. Exatamente. Pelou o centro comum, né? Exatamente. Conta aí, porque o mais interessante é que a gente tinha já preparado esse tema, que a gente se conheceu e começamos a pensar em temas e coisas que a gente podia falar em comum. E aí Pedro chega hoje contando sobre a história dele na grande rede mundial de computadores. E a história dele enquanto leitor, que não era um leitor muito ávido, né? Não era um cara que lia muito. E muito menos um leitor de clássicos. O que mudou, Pedro? Conta pra gente. Conta pra gente. Não, mas sério, isso é muito verdade. Eu tava falando pra eles aqui. O que eu sou a prova viva do que a influência de um perfil literário, de um canal no YouTube, que fala sobre livros, consegue mudar no leitor. Consegue amadurecer a cabeça de um leitor. Porque eu era um leitor que, em relação a clássicos, eu tinha medo. Eu achava que eram livros difíceis, antigos, ligados àquela ideia de vestibular, obrigação. Então eu não tinha vontade de ler. Um livro que você nunca achou que ia ler? Não, achei que ia ler no vestibular, acabou. É uma pergunta. É uma pergunta. Ele quer um título aqui, ó, na lata. Eu quero nomes. Nomes de livro? Ou um livro que você falou, meu, eu nunca vou ler isso. E a gente vai botar na thumb pra galera falar, meu Deus do céu. Crime e castigo. Crime e castigo, maravilhoso. O que é engraçado, porque eu só penso em literatura russa quando eu olho pra você. Eu olho pra você e falo, literatura russa. Ou garbo, por causa do nome do seu gato. O mesmo limite. Por quê? Eu juro, eu tinha tanto medo de literatura, eu nunca achava que ia ler. Como se o livro tivesse escrito em russo, né? Não traz em português. Hoje em dia eu falo, pessoas, podem ir, tá em português, você vai entender, né? Tá traduzido. Tá traduzido, exatamente. Traduções bem atuais, diretas do russo, pro português. Então, eu era aquele leitor que, pra escolher as próximas leituras, acabava recorrendo a lista de mais vendidos. Chegava lá na livraria, o que que tava de mais vendido, achando que por estarem lá na lista de mais vendidos... Ia ser seu gosto também. Ia ser meu gosto. Como se meu gosto fosse igual o dos pessoas... Consumidores. Dos consumidores. Mas não, a gente sabe, né? Depois de saber e perceber que estão lá porque são os mais... Os comercialmente mais interessantes, né? Pra as editoras, que acaba também sustentando as editoras. Então tem papel importante nisso. Mas não necessariamente os melhores livros. Até porque não tem conceito, acho que o melhor é o pior livro, né? Depende. Mas... E também não de acordo com o seu gosto. Não, de acordo com o meu gosto. Então, isso eu acho que também é um problema de muita gente. Depois a gente pode falar um pouquinho mais. Mas muita gente, eu acho que acaba sendo desestimulada na leitura. Porque chega lá e fala assim, ó. Lá estão os mais vendidos. Pega dois mais vendidos e não gosta. Você fala assim, pô, então eu não gosto de ler. Aqui estão os mais vendidos, aqui tem que ter os melhores livros. Pede o gosto pela plataforma, né? Então eu falo assim, não, acho que lê, não, vamos pra séries. E sabe o que é mais louco? Porque é um caminho sem volta. Porque ou ele vai na livraria e pega o mais vendido, não gosta de ler e fala não gosta de ler. Ou ele vai ter o contato só na escola, que aí vai ser um classicão do Brasil de 1800. E aí ele vai falar, opa, também não gosto. E aí não tem nada nesse meio pra ele. Exato. Porque ou ele vai ler o best-seller e não vai gostar. Ou ele vai ler o classicão brasileiro Irassema e não vai gostar tão bem. E aí faz o que, né? E aí faz o que? Baixa a série? E comecei a também entender uma coisa que eu acho muito importante. Eu tinha muito a ideia de que leitura, quando eu vou ler um livro, eu estou lá pela história só. E não é isso. Hoje em dia, o livro vai muito além da história. Vai estar no contexto histórico da época em que ele foi escrito, está na história do autor, está sobre as reflexões que eles despertam, sobre a forma como os personagens são construídos. Na sua vivência também? Com que... Também, muito. Muito, totalmente. Cada leitura é única. Sim. Cada leitor tem uma leitura daquele livro. Ninguém vai ler dois livros da mesma forma. Ainda mais os clássicos. Porque o que é um clássico? Vem aquele assunto, que eu até fiz um vídeo no canal sobre isso. Eu gosto muito da definição do Italo Calvino. Ele tem um livro que chama Por que ler os clássicos. Ele fala que os clássicos são aqueles livros atemporais, né? Que vão trazer discussões que, independentemente do momento que você for ler, não foi escrito, não vai fazer sentido só para aquele momento em que foi escrito. Não, você vai pegar um livro de 200 anos e ele vai... E ele vai ainda... Porque ele vai tocar em temáticas universais. Que são inerentes ao ser humano. Os conflitos... O mesmo conflito que uma mulher de 200, 600 anos atrás pode ter tido em relação a um relacionamento, eu, você... A gente pode ter o mesmo as sensações. Então, isso é universal. Por isso que a gente se identifica muito. Porque são temas universais. Então, eu acho que isso é... Para entender o que é um clássico, tem livros agora que estão sendo escritos que a gente já pode, às vezes, pensar, pô, isso daqui vai ser um clássico. Isso aqui vai ser um clássico, com certeza. E, assim, é uma... Ninguém sabe exatamente, né? Não, não tem. É uma loteria. É uma loteria. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Você é advogado. E aí eu queria... Estava muito curiosa para saber se, antes de você começar, os clássicos, você tinha a falsa sensação de que os livros clássicos seriam técnicos. Tais quais os livros de direito. Se você tinha essa sensação que ia ser uma literatura tão pesada quanto a literatura que você estudava na faculdade. Tipo isso. Tinha essa sensação. Eu acho que é essa a imagem que o clássico dá. É muito pesado. Essa sensação não é boa. Parece que ele vai ficar falando. Não sei. Porque você não pensa que ele está falando uma história. No fim, eles estão com sua história. São narrativas. São enredos maravilhosos. Não tem nada de tão difícil. Não. Pelo contrário. Tem muitos livros que eu tinha ideia de ser difícil, são zero difíceis. A maioria, inclusive. E outra coisa. O que é um livro difícil, né? É um livro que talvez você não... Primeiro. Eu acho que assim... Em nenhum... Dificilmente eu vou... A gente vai ler um livro e conseguir absorver tudo. Tudo. 100%. Não dá. Então... Expandes de primeira. Exato. Então nesse sentido, todos os livros são difíceis. Porque você não vai conseguir captar tudo que está lá. Nenhuma série. Exato. Nem filme. Então... Qual a ideia? Talvez livros difíceis sejam aquecíveis que você consegue captar menos ainda você numa primeira leitura. Mas não significa que você não vai entender o que você está lendo. Talvez algumas partes você vai perder. Mas primeiro, a gente começa com a rede de computadores. Rede de... Como é que você falou? Rede mundial de computadores. Rede mundial de computadores. Você tem acesso a plataformas, então a vídeos de YouTube. Às vezes quando eu estou tendo dificuldade com o livro, eu vou pesquisar, ligar texto de apoio, então aquela coisa de prefácio, introdução, essas coisas que antes eu nem dava a mínima importância, hoje em dia, quando eu vou ler, eu dou muito importância. Porque é isso. Ele vai te já mostrar, você fala assim, ó, que você vai entrar mais ou menos nesse... O caminho das pedras. É um guia turístico. Eu acho que essa é uma ótima dica para quem quer começar a ler um livro difícil ou um livro clássico, um livro que considera difícil e tal. É justamente ver direitinho. Não vai no mais denso também, não vai no Ulisses. Ai, nunca li um livro clássico na minha vida. Mas se eu vou ler, vamos ler direito. Eu vou ler o quê? Ulisses? Camões. Vem cá, Camões. Ah, gente. Aqui, eu queria te perguntar. E quando empaca? Na literatura, o que faz? E me perguntam muito isso. Ah, tenho dó de abandonar. Empacou? Primeira coisa, você vai dar uma chance. Então, para falar empacou, você tem que já ter dado uma ou duas chances para o livro. Você vai falar assim, não gostei da primeira página, não empaquei. Não. Nunca mais. Empaquei realmente não deu. Aí, eu li a capa. Foi um pouco pesado. Estou com uma ressaca literária agora. Então, primeiro, dá uma tentativa, duas. Viu que não está indo? O que eu sugiro? Dá uma pesquisada, assim, no Scoob mesmo. Vai pesquisar no Scoob os comentários das outras pessoas. Porque, às vezes, está assim. Tem um livro. Depois eu vou dar o exemplo. Queremos nomes. Eu vou dar. Porque o começo, assim, as primeiras 70 páginas, você fala, não vai rolar. Mas depois passa. E todo mundo comenta isso. Então, você vai falar, pô, você vai melhorar. Se você for lá e não tiver alguém falando assim, ou falando, ah, também achei a mesma coisa que você está achando, meu, tchau, adeus, vamos fechar o livro e botar de volta na estante, talvez para um próximo momento da sua vida, seja indicado, mas tem tanto livro que a gente quer ler, tem tanto livro bom, que não é porque todo mundo gostou daquele livro, ou não é porque ele é o fodão clássico, que você vai gostar. Então, não tenha medo de abandonar livros, desde que você tenha dado uma chance de ser honesta. Uma chance honesta. Exato. Enfim, para ler todos esses clássicos, a gente tem aqui o exame de Pedro Pacífico, que não era um grande leitor de clássico. Pelo amor de Deus, sigam. Sigam, o bookster em todas as redes sociais. O que ele fala é muito interessante e também eu acho, eu gosto do jeito que você desidentifica essas coisas, que você olha essas coisas e fala, calma, não grita ainda, deixa eu te mostrar. É isso, eu sou um leitor comum e estou lendo muitos livros que eu nunca achei que eu ia ler. Então, se eu estou lendo, eu tenho certeza que você também consegue. A gente também. Gente... A gente já está profissa. Gente, também. Não, a gente tem certeza. Se você quer inferior que a gente, vai conseguir ler. Por que eu diria isso? Depois dessa... Por favor, se inscrevam em todos os canais e vejam os vídeos que a gente vai deixar aqui para vocês verem, tanto de tudo que a gente falou, quanto também os vídeos do Pedro falando sobre como ler clássico, como ler literatura russa, o que ele faz com os livros dele, que são vídeos interessantíssimos. É agora que você vai ler aquele livro que você falou que nunca ia ler. Conta para a gente aqui embaixo quando você ler. Tchau. Tchau. Tchau.